E aí, motora? Opa, tudo certo? Opa, tudo certo? Opa, tudo certo? E aí, motora? Bom trabalho para você. E aí, motora? E aí, motora? E aí, motora? E aí, motora? E aí? 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 Opa, tudo certo? Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? 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 E aí, motora? Nossa, você tá trabalhando? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? Nossa, você tá trabalhando? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? 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 Vai descer, motorista? Vai descer, motorista! Eu dei sinal! Ô, motorista, você comprou carteira? Você tá trabalhando nessa linha? Você tá trabalhando nessa linha? O motorista, você tá trabalhando nessa linha? Vamos lá! Ou, motorista, 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 motorista. Tá trabalhando nessa linha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você comprou sua carteira na 25 de março? Auxilio de ativar o caro colo a avanosa. Auxilio de ativar os motoristas. Você vai se cuidar de 18 milhares. Auxilio de ativar a re prudência. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.